A Polícia Federal deflagrou a Operação Caronte, com o objetivo de desarticular esquema criminoso de fraudes bancárias. Especificamente, na modalidade de invasão de contas, eu uso o indevido de cartões de crédito. A picaretagem do nosso país é grande, viu? A ladruagem é grande. A negada se faz de tudo. E agora com a internet também, que eles têm um jeito de entrar nas contas e fazer o diabo desviar. É bandido demais. Bandidagem demais. O Chico Filho tem a informação. Decola daí, Chico! Decola, Chico Filho! Durante a Operação Carote, a Polícia Federal cumpriu em Teresina dois mandados de busca e apreensão que foram ordenados pela terceira vara federal da sessão judiciária do Piauí. É que durante a investigação da PF, a polícia descobriu um esquema fraudulento de invasão de contas bancárias de clientes da Caixa Econômica Federal já falecidos. A investigação da Polícia Federal descobriu alterações suspeitas em nomes de clientes já falecidos da Caixa Econômica Federal. De acordo com a polícia, os criminosos utilizavam uma técnica conhecida como sim-swap. Eles faziam a transferência de linhas telefônicas para solicitar novos cartões de crédito. E usavam principalmente dados de policiais já falecidos, como delegados e outros agentes de forças policiais. Até o momento, a polícia já descobriu um prejuízo de aproximadamente R$ 230 mil, mas isso pode chegar até R$ 700 mil. De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes de furto qualificado e estelionato, além de outros crimes. A justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e recebíveis de maquinetas de cartões de créditos.